Alô pessoal, estou de volta aqui na Casa Bela e Maremança para anunciar o grande aniversário Casa Bela e Maremança. São 43 anos de grandes promoções, é nessa sexta e sábado, e nesse aniversário quem ganha o presente é você, nosso cliente, nosso amigo, porque o nosso panfleto promocional, ele tinha validade até o dia 15, então foi prorrogado até a sexta e sábado para você aproveitar essa grande promoção. Sábado vai ter bolo de aniversário na Casa Bela, vai ter a presença do nosso garoto propaganda Ninão, o homem mais alto do Brasil, e eu convido você, nosso cliente, para vir olhar as grandes promoções e também comer aquele bolinho dos 43 anos Casa Bela e Maremança. É de casa, é da gente!